Este programa tem o oferecimento de Specialized! Hello Bikers! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal MTB90, que irá trazer o melhor do mountain bike nacional e internacional, com notícias, novidades do mercado, dicas para o seu pedal, além de entrevistas exclusivas e mais, a transmissão ao vivo das principais provas de mountain bike do Brasil. Vai ser muito bacana iniciar essa jornada nas trilhas com vocês, então força no pedal porque aqui tem que ser bruto! Um dos ciclistas mais influentes e renomados do mountain bike nacional, Natural de Itu, interior de São Paulo, construiu uma carreira sólida no esporte desde as categorias de base até a Master. Já pedalou pelas principais equipes do Brasil, como KHS, Caloi, GT e Scott e atualmente representa a Corratec. Campeão Pan-Americano, bicampeão Sul-Americano e 12 vezes campeão brasileiro de mountain bike XCO, Márcio Raveli, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao canal MTB90. Obrigado a vocês, o MTB90 veio para ficar aí uma transmissão muito bacana do amigo Bob Nogueira, que teve uma iniciativa fundamental, acho que tem que resgatar um pouco também os Masters, né? A gente viveu muito aí dessa intensidade aí na época boa, né? Nos anos 90, 2000 e agora estamos aí de volta e essa iniciativa dele foi fantástica. Maravilha! Então relembra para a gente já, começa, Márcio, contando a história do início do mountain bike ali nos anos 90, 91, quando você começou a pedalar realmente nas trilhas. A minha história foi muito engraçada, né? Eu praticamente pedalo aos 8 anos de idade, né? Fiz BMX até os 18, e o que aconteceu, essa migração minha para o mountain bike foi complicada, porque eu não aceitei no início, porque a gente fazia os rolês de BMX, dentro do BMX, para você ter uma ideia, eu fiz o flat, né? Aí depois o urban com vertical, acabei fazendo um pouco de... Free ride também. Tudo, né? Na verdade, dentro do BMX. E aí veio aquela questão do mountain bike ali no 91, na verdade 89 surgiu os primeiros aí com Ramires, né? Na década de 90 e 91, alguns amigos da cidade já começaram a andar. Eu lembro que o Waldir, o Dio, ele já andava algumas provas da Halchic e me falou, ó, você tem que ir para o mountain bike, você tem muita técnica, você vai se dar bem, as provas são bacanas e tal. Eu falei, não, não, essa bicicleta está grande aí, não consigo fazer as manobras. Então foi uma resistência minha, assim. Então, aí eu lembro que a primeira prova minha foi a Halchic, em Campinas, acho que Sousas, na verdade. Sousas, é. E eu prestei uma bike, eu não tinha bike, eu só tive, já tinha 20 na época, né? E eu fui. Eu cheguei a ficar em quarto na corrida, eu dei muito bem. E aí terminei em décimo, porque me faltava muita resistência. Eu tinha muita explosão, naquela época eu lembro que era o Gustavinho, o Ângelo de Juiz de Fora, uma galera muito boa ali. E aí eu gostei da ideia, né? Eu falei assim, pô, quem sabe, né? Um esporte novo aí, tá todo mundo, nossa, tá uma febre, né? Mesmo naquela época já estava uma febre legal. E aí eu fui para uma prova perto de casa mesmo, ali perto aqui, perto da castela, dava uns 25 quilômetros. Fui pedalando, minha bicicleta quebrou. Aí eu já tinha uma mountain bike, e eu tinha mania de ficar trocando, fazendo solda da bicicleta. E como é que foi essa sua primeira bike? Aproveita para falar como é. Cara, essa bike foi uma Calói, aquela Calói 15, né? Que tinha ferradura ainda, depois veio o brake. Então logo no início eu transformei, a gente tinha um quadro. Bob, eu lembro muito disso, daquela bike Nishiki que tinha lá traseira, assim, toda... Um detalhe que era tipo como se fosse um imitando um amortecedor. Eu fiz esse quadro, cara. Eu peguei cadeira da minha mãe, eu lembro do quartinho lá, eu fiz a máquina de solda ainda. Se você entrar no YouTube, você vê máquina de solda caseira lá com balde de sal grosso, porque eu lembro que na época a gente... O esporte naquela época era muito amador, né? E marginalizado também, porque quem andava de skate ou andava de bicicleta era vagabundo, né? Falando bem assim. A gente não tinha hoje a tecnologia, o incentivo que tem, né? O incentivo que a gente tinha era o dos pais. Na verdade, os meus pais queriam que eu estudasse. E eu queria pedalar de todo jeito. Então a gente fazia as coisas tudo improvisado, né? As roupas... Eu corri a minha primeira prova de mountain bike com uma calça JT cortada, de cross, não tinha forro. Imaginem como ficou no estado final, né? Eu passei por isso também. Então, assim, o início foi complicado. Até assim, a gente não... O poder aquisitivo nosso não era tão alto, mas também a gente não era nada ruim, né? Mas a gente tinha essa resistência mesmo de tecnologia. E até dificuldade de importar equipamento, de não ter no mercado, não ter nas lojas. Ter, de repente, o seu Eduardo Portolano que começou a trazer algum equipamento, algum material diferente para a gente poder usar, não é verdade? Exato. Isso eu enfrentei na época do BMX mesmo. A gente só tinha... A bike mais top nossa era a Calói, aquela Estralite. Estralite e a Cruiser que eu fazia o flex. Exatamente. Então, era algo assim... Quem tinha uma Estralite era o rei, né? E a gente tinha muita JNA, né? Na época. Então, foi bacana. Foi uma... E depois eu fui. Aí, eu dei, assim... Eu sempre falo que a minha técnica... Eu joguei toda ela, de um modo geral, para o mountain bike e acabei me dando muito bem, né? A parte física veio na sequência porque eu tinha o biotipo, eu era magrinho e tal. Eu sempre, mesmo magro, eu tinha explosão. Então, eu tinha tudo para ser um mountain bike, né? Eu até acho que a base do mountain bike, todo atleta tem... Ou aqueles que vêm do BMX se dão bem, né? Se dão bem. Ou quem não faz BMX faça, porque é a base do mountain bike. Acho que tem que ser ainda mais hoje, com o pump track e tudo mais. Então, a minha evolução dentro do mountain bike foi bacana devido a isso. Eu tenho muito a agradecer essa modalidade de BMX. E foi legal porque eu conquistei muita coisa, né? E foi, assim, algo assustador, porque eu corri provas na década de começo, na década de 90. Eu corri, eu lembro que em 93, se eu não me engano, eu corri 26 provas. Eu ganhei 25. Então, eu pedi uma porque estava doente. Eu lembro que na categoria cadete você já era revelação. Não, eu fui, pra você ter uma ideia, eu corri a cadete, eu nem cheguei a terminar o ano da cadete. Eu já fui pra elite. Eu só corri o primeiro, acho que os nove meses. Como aqui no Brasil a gente não tem neve, não tem nada, a gente consegue, o nosso frio dá pra suportar. A gente praticamente tem provas 12 meses no ano. Então, temporada nossa... Hoje não, hoje é difícil, é diferente. Quer dizer, a pessoa faz uma periodização. Você vê os grandes atletas hoje, o Avancini, o Rubinho e tudo mais, eles têm que se programar e ter uma periodização. Porque você não consegue correr de janeiro a janeiro. Naquela época a gente corria. Era pão com arroz, feijão e tudo mais. Eu lembro da Copa Levorim. Pau na máquina. Na praia, foi feita na enceada, no Guarujá. Exato, bem lembrado, bem lembrado. Eu lembro que o... Osbaldão era o cara, cheguei... E sem contar, você se lembra muito bem disso, que a gente corria as provas, que era up hill, down hill, o trip trail, que era cross country, com a mesma bicicleta. Você chegou a correr todas essas modalidades dentro do mountain bike. E de garfo, hein? E de garfo, sem suspensão. E foi legal porque essa evolução nossa, eu lembro que daí veio a suspensão com uns 70 milímetros, 50 milímetros de curso. Eu falava, nossa, que negócio absurdo. Absurdo. É, e com lastômetro ainda, com lastômetro. Com lastômetro. Então, foi legal porque assim, logo aqui no início, a gente tinha muita dificuldade em formação. A gente, o que treinar, como treinar? Eu vou sair andando 100 quilômetros ou 20 quilômetros? Então, a gente não tinha essa referência. A referência nossa, eu sempre falo assim, a gente tem que fazer o teste, quando você quer testar alguma coisa. Hoje não, hoje você não pode. Hoje você tem, por exemplo, se você errar, é mais complicado que na época a gente errava. Então, você faz as coisas erradas na hora certa. Então, a gente fazia, por exemplo, assim, eu fiz uma vez um teste, eu falava, o que eu vou levar na garrafinha? Só para a gente entender. Eu falava assim, leva Gatorade, leva... No começo eu tomava refrigerante, eu levava refrigerante na garrafinha. Ou era água, ou era refrigerante. E eu lembro que eu encanei que tinha que levar caldo de cana. Eu falei, eu vou levar caldo de cana, eu vou levar uma prova. Eu lembro que eu fui numa prova em Minas. Não era tão importante, era um ranking mineiro. Eu queria treinar e eu levei um dos 750 ml de caldo de cana. Eu falei, eu lembro que o motorista ainda, eu lembro da prefeitura, eu falava, quando tiver no quilômetro tal, eu sabia que ele ia ficar, você me dá caldo de cana, eu vou tomar, porque acho que vai me dar uma energia violenta. E eu fui com essa ideia. Cara, tomei o caldo de cana assim, aquele sol inteirinho, uma garrafa inteira. Andei uns 15, 20 minutos, mas me deu um pico de insulina tão grande que daí o rebote foi ao contrário. Então, foi essa evolução, foi. Depois eu lembro que fiquei em 91, 92 e 93 na KHS, ganhei muita coisa ali, muitos campeonatos. Aí já fui para Calói em 94, fiquei até 97. Nessa época, Márcio, você corria algumas provas de estrada. Porque eu lembro que eu ia alinhar e de repente chegava a equipe Calói com 28 ciclistas, entre aspas. Chegava lá com a sua esquadra Calói. E quando vinham os atletas do mountain bike, a gente fala, pô, além dos atletas de estrada, ainda vêm os atletas do mountain bike. E dentro dessa sua equipe, eu lembro de uma pessoa que talvez mexa um pouco com você, que foi um grande companheiro seu, o Camon. Camon, o Camon era... Quais são as histórias do Camon que você tem para contar? Na época do Calói, quando você mencionou por que a gente corria a prova de ciclismo, então a gente fazia muitos testes e eu gostava muito dessa metodologia, a gente foi descobrindo na marra. E eu falava assim, pô, eu acho que eu preciso correr ciclismo para me ajudar no mountain bike. Porque a pegada é um pouco diferente. Por incrível que pareça, a gente treina hoje, acho que até hoje os atletas treinam muito mais speed do que o próprio mountain bike. Eu estou dizendo quem corre mountain bike. Se você pegar durante a semana, na minha época era 4, 5 dias de ciclismo e 2 dias de mountain bike. Eu lembro que em terça e quinta eu andava de mountain bike e às vezes ia competir. Quando eu não competia, andava muito speed também no final de semana. E aí foi quando eu montei uma estratégia, bastante coisa era... Quase tudo era da minha cabeça, eu tive alguns treinadores, mas eu sempre era teimoso, né? E achava que tal coisa estava bem e acabava acertando. Algumas coisas erradas. Mas aí eu corri as provas de ciclismo. E na época da Calói, a gente tinha meio que obrigado a correr também. Então eu falava assim, bom, já que eu gostava mesmo... E aí a gente montava toda essa equipe. Tinha lá os atletas da Calói e eles pediam que o mountain bike fosse também para que a gente fizesse o volume. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe, atrapalhar uma fuga. E eu sempre falava assim, não, eu quero andar uma hora e meia, que é a prova, simulava o mountain bike. E depois eu meio que ficava ali. Então a gente, eu sempre falava o Camão. O Camão era mais nato do que eu, né? E o Camãozinho, ele é um atleta. E tinha o Vando também. O Vando, mas eu, o Juninho, na época, a gente não tinha muita estratégia. A gente saia que nem um doido e não sabia o que fazer. O Camão não, o Camão é estrategista. Ele via, ele saia da fuga certa. E outra, o Camão, ele era um sprintista nato. Então se ele viesse para a chegada, mesmo com o pessoal do ponta, naquela época, ele acabava se dando bem, porque ele encaixava muito bem. Eu sempre falava, e a gente acabava trabalhando para o Camão. Como era difícil segurar ele e o coloca, quando eles resolviam ganhar a prova. Exatamente. Eles tinham que brigar pelo terceiro quarto ali no pódio. Eles batiam o Guidão junto. Então a gente falava, não, temos que trabalhar para o Camão. Porque nas provas, no 9 de julho de mountain bike, a gente corria, a gente trabalhava. E o Camãozinho foi uma revelação muito bacana, assim, numa época muito legal. Ele migrou para Calói. A gente estava muito bem, companheiro de quarto e tudo mais. E infelizmente nos deixou aí. E o MTB 90 é um canal que veio resgatar as origens do mountain bike brasileiro e também fazer cobertura de provas importantes aí do Brasil. Esse incentivo do MTB 90 é fundamental, principalmente para a gente Masters, né? Que o Bob resgatou toda essa história. Eu acho muito legal o esquema de fazer ao vivo. Eu sempre fico ligado lá, todas as provas, 12 horas mesmo. Foi excepcional para a gente. E fica, inclusive, o convite aqui para o Bob fazer o MTB no GP Raveli também. Vamos que vamos. É, vamos lá. Colocar a equipe MTB 90 para rodar no GP Raveli. Com certeza. Bateguidão lá. Isso aí. Dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, perguntas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90.